Oi gente, meu nome é Andressa Procópio e pra esse vídeo eu venho explicar pra vocês todos os nomes e todos os processos pelo qual o seu produto passa no rastreio da Shein. Antes de ir pro vídeo, não esquece de dar aquele like, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho e me seguir lá na minha outra rede social andressa.pro1. Já peguei o meu computador aqui, gente, e eu vou abrir um rastreio meu e vou falar pra vocês o passo a passo do que aconteceu, o que que tá escrito e o que significa e vamos lá. Eu fiz uma encomenda dia 9 de fevereiro de 2021 e apareceu logo lá no site da Shein escrito encomenda submetida, quer dizer que eu fui lá e cliquei em comprar. Então, uma encomenda foi feita. O meu pagamento por boleto foi atualizada nesse site dia 11 de fevereiro. Então, o que aconteceu? 9, 10, 11, 48 horas pro boleto cair e aparecer no rastreio. No mesmo dia, o meu pedido foi confirmado e estava aguardando separação. Então, eu estava no mesmo dia esperando que alguém fosse lá, pegasse as peças do tamanho correto e embalasse. No meu caso, eu tive bastante sorte e no mesmo dia o meu pacote foi enviado. No mesmo dia, 11 de fevereiro, o horário foi 23 e 28 e o horário que o meu pedido foi confirmado foi 5 e 49 da manhã. Então, pra vocês verem que ficou um longo tempo sem ter informações nenhuma. Super comum, pode demorar até dias. No dia 12 de fevereiro, o meu pacote estava em Guangzhou, não sei falar, mas todo mundo pergunta, né, o que é esse nome esquisito, aonde o meu pacote está. E isso nada mais é que um centro de operação ou, não sei, de colocar rastreio nos produtos, né, não sei. Lá da China, né, então por isso esse nome estranho, então seu pacote ainda está na China, né. Passou um dia e ele ainda estava lá. Daí, desse dia 12, a minha próxima atualização foi apenas dia 22 de fevereiro, onde meu pacote estava em um centro de operação esquerdo. Nem sei o que significa, mas pra vocês verem a quantidade de dia que o meu produto ficou sem atualização. Por isso eu falo pra vocês sempre terem muita calma, que as coisas são devagar, são bem lentas, na pandemia são mais lentas ainda, porque a gente não sabe o que está acontecendo lá na China que está demorando. Então tem que ter bastante calma, bastante paciência, porque o produto chega. No mesmo dia, dia 22, o meu pacote da China colocou ali, ao transporte aéreo. Então tem pessoas que não aparece escrito transporte aéreo, tem pessoas que aparece simplesmente um aviãozinho. O que é esse aviãozinho? Esse aviãozinho é que seu pacote está em trânsito, está vindo aéreamente lá da China pro Brasil. Isso foi dia 22, mas o meu produto só saiu da China dia 26 de fevereiro. Então do dia 22 ao dia 26 eu não tive nenhuma informação, porque o meu pacote estava lá parado. Provavelmente eles estavam esperando chegar mais mercadoria pra eles enviarem todas de uma vez só, ou aconteceu algum agravo na pandemia. E dia 26 meu pacote partiu lá da China. No dia 27 eu tive bastante sorte, foi só um diazinho da China pro Brasil, chegou aqui no Brasil. Como saber que chegou no Brasil? Vai estar escrito que chegou no Brasil, ou vai estar escrito país final, alguma coisa assim que você entenda que é o Brasil. Quando chegou aqui no Brasil, gente, eu já pego esse código e já jogo lá nos sites do Correio, porque daí eu consigo ter informações precisas. Porque aqui agora no site da China começa a ficar bem vago, vou mostrar pra vocês. No dia 27 de fevereiro que chegou aqui no Brasil, dia 2 de março, gente, 2 de março, chegou em Curitiba, nossa alfândega. Então veja que foi bastante diazinhos pra chegar até Curitiba. Quando aparece no site da Shein Curitiba, que chegou em Curitiba, eu já paro de rastrear por aqui. Só vou lá pelos sites do Correio pra mim ter noção se eu vou ser taxada, se eu não vou. Antes disso, é bem inútil vocês copiarem o código do Correio, porque jogar lá o código no site do Correio, porque não vai aparecer informações precisas, tá? Mas continuando, apareceu que no dia 3 de março eu não fui taxada, foi livre, foi liberado. E a partir do dia 4, foi enviado de Curitiba pra minha cidade. Aí apareceu que dia 8 de março eu retirei a minha encomenda. Mas o que eu quero deixar bem aqui, alerta nesse vídeo, é que a minha encomenda foi dia 9 de fevereiro. E eu peguei a minha encomenda nas minhas mãos dia 8 de março. E isso, gente, dá o total ali, falta um dia pra um mês. Então minha encomenda não levou, ai, 15 dias, como as pessoas falam, ai, demorou 7 dias pra vir minha encomenda. Não, a minha encomenda demorou 30 dias e está dentro do prazo, porque o prazo são 50 dias. E outra coisa também é que de Curitiba pra minha cidade foi do dia 3 até o dia 8. Foram apenas 5 dias pra vir de Curitiba pra minha cidade. Porém eu moro aqui no Paraná, então ele veio bem rapidinho. Mas você mora lá em Manaus, lá em Recife, enfim, longe de Curitiba. É muito natural que demore muito mais tempo, porque ele vai ter que passar por outras cidades até chegar a você. Consegue entender isso? Que eu morando pertinho de Curitiba, é vim de Curitiba pra minha cidade. Mas você mora longe de Curitiba. Então o trajeto pra ele chegar até a sua cidade é muito maior, vai demorar muito mais dias. Mas basicamente é isso, gente. É isso que acontece, são essas etapas que o seu produto passa. Esses lugarzinhos que o seu produto passa. Se acalmem, não tenham pressa, o seu produto vai chegar. E pra resumir tudo isso, a primeira etapa que o seu produto passa. Pedido efetuado. Depois pedido enviado. Depois pedido em trânsito, o aviãozinho. Despacho é quando você já não foi taxada, você já pagou se você foi taxada, enfim, liberado de Curitiba. Esperando pra ser retirado, é quando ele, né, ou tá lá no correio, ou ele tá na sua casa. Aí, né, depende de onde você mandou o seu produto. E assinado por é quando já tá nas suas mãos, quando você já pode desfrutar dos seus produtos. Espero que eu tenha esclarecido essas coisinhas pra vocês. Eu sei que tem pessoas aqui que, ai, mas eu já sabia, ai, eu só queria algo mais rápido. Mas lembrando que temos pessoas que compram de todas as idades. E esse vídeo é pra explicar passo a passo pra todo mundo conseguir entender. E se você gostou desse vídeo, assistiu até aqui, deixa seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e me segue lá na minha outra rede social, andressa.pro1. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho